A exposição Liamena Barreto, A Boneca Sou Eu, Trabalhos, 1985-2021, é uma ampla e extensa mostra individual dedicada à produção da artista, à trajetória dela, e que se insere no programa História do Margues como História das Exposições. Esse programa tem por objetivo abordar a história institucional do museu a partir de artistas que nele expuseram ao longo da história do museu. E a Liamena Barreto apresentou a primeira exposição individual da carreira dela em 1985 aqui no Margues. Nessa exposição a gente tem um conjunto bem significativo de trabalhos da artista. A gente tem, por exemplo, desenhos, pinturas, a gente tem algumas sedas também, a gente trouxe também alguns objetos. Então a gente tem uma amostra muito significativa, realmente trabalhos desde os anos 80 até hoje 2021. Trabalhos que foram feitos até para a exposição. A artista parte de vários brinquedos, objetos de plástico e também brinquedos e bonecas. Então ela tem essa característica que ela pega todos esses objetos e transforma eles para criar algum novo. A obra da Lia tem uma série de entradas. Acho que a mais imediata, a primeira, é essa relação que a gente estabelece com esses objetos, que são as bonecas e os animais, os insetos de plástico e borracha, que ela se apropria, vamos dizer assim. São objetos já fabricados, industrializados, que cumprem uma função. Então, na maneira como ela se apropria desses objetos e trabalha com eles, ela trabalha numa espécie de quase violação dos universos que esses objetos integram. Sobretudo o universo infantil, lúdico, de um lado, e de outro, o universo feminino. No acervo do Margues, a gente tem uma obra da artista que se chama O Ratão. Sempre quando ela é mostrada em alguma exposição do museu, ela sempre causa muita curiosidade, porque ela é uma obra que atrai também muito o olhar das crianças, enfim, porque é um ratão gigantesco. O trabalho da Lia envolve muito o procedimento de montagem. Então, ele questiona, de certa maneira, a ideia de uma obra de arte una, acabada, objetual, para pensar na ideia de multiplicação desse trabalho, porque cada vez que um trabalho da Lia é apresentado, ele pode ser trazido a público de diferentes maneiras e de diferentes estratégias de montagem. Nós temos, por exemplo, um trabalho que é muito especial dentro da mostra, que é um site específico, que ela desenvolveu numa ampla parede, com 5 metros de altura e 11 de largura, que é uma apropriação do próprio trabalho dela. Ela se vale de uma série de trabalhos para compor na parede o que ela chama de um desenho. E na exposição a gente consegue perceber também uma série de trabalhos que foram montados de forma muito específica para essa exposição, apontando justamente para isso que eu vim comentando, essa não permanência, essa mutabilidade de acordo com a montagem do trabalho e a forma de apresentação. Obrigada. 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 Obrigada.